Uma das perguntas que eu mais recebo dos meus clientes. Renê, como introduzir peixe na minha dieta? Chego e já falo sobre quebra de tabus, que nem todo peixe ou corte de peixe tem espinhos. Segurança alimentar, como comprar, manipular e armazenar, visando todos os critérios sanitários. Esclareço sobre todos os benefícios do consumo do peixe, a saúde e a sua frequência em porções de 3 vezes por semana. Tecnicamente, falo sobre perfil, balanço e combinações. Assim o cliente fica mais à vantagem. Porém sempre surge uma pergunta. Como sair do tradicional peixe frito e assado?